E galera, formadinal, seguidenciando, mas vim pra vocês trazer mais um videozinho aqui de CV11 Videozinho hoje comentando os ataques de um dos clãs mais fortes aí do cenário de competições de 11 vs 11, tá? Que é o clã Common Elevens aqui, tá? Comentaram a guerra monstra que eles tiveram, que foi uma guerra desempate de uma guerra 15 vs 15, entenderam? Então já dá pra ver pelo log dos caras aqui, os caras dão um PW, uma quantidade monstra de guerras aqui, tá? E essa guerra aqui foi semifinal de uma competição, jogaram contra esse clã aqui, The Bice, tá? E a guerra principal, né? 15 vs 15, com dois ataques pra cada lado, empatou o PW, entendeu? Aí teve uma guerra desempate, aqui é um 5 vs 5 com apenas um ataque, eles deram PW nos caras de novo, entendeu? Os caras meteram o louco aqui, mano, ó, 15 vs 11 aqui, né? Foi o resultado final, e é muito difícil você dar PW numa guerra de CV11, tá? Com um ataque só, né? Principalmente, né? E obviamente sem poder utilizar a máquina, sem poder utilizar a tropa full E eu não vi os ataques, eu quero dar uma reagida com vocês, dar uma analisada, como é que foram os hits aqui, tá? Então quem joga aqui, ó, o Daydream, o Trezo, Igorzinho, Faizal e Fups E o único cara que tomou PT do nosso lado foi o Daydream, tá? O Xoxo, o Sayan, Ab, o Rue Mai e o Merbal Mari aqui, tá? Aqui os caras usam muito a super arqueira, principalmente os indianos Não sei se é da onde esse aqui, acabou que eles nem colocaram, tá? Então bora começar pelos PT's, vamos ver o primeiro PT do Daydream aqui Fez um walk-lalum com raio, eu vi aqui que os caras usam muito o walk-lalum com raio, mano Bastante, velho Eu uso bastante variação de walk-lalum com raio Porque talvez o raio full, né? Acaba, é, basicamente o full-lalum, né? Utilizando o raio, acaba não sendo tão efetivo Que os caras protegem muito, tá? Então o raio direcionando e fazendo walk entrando Os caras fazem muito aqui, mano Pode ser uma das variações boas contra esse tipo de layout, né? Ó, aqui ele jogou um raio e pegou a rainha, tá vendo? Ó, safe, aí ele vai fazer um walk aqui por baixo Entendi, é meio estranho, né? Meio estranho que ele tá fazendo, jogar o raio em cima e entrar por baixo, né, mano? Porque geralmente você quer o raio direcionando pra sua entrada Entendeu? Né, você basicamente iria querer o raio limpando essa ponta Já que pegou essa ponta, entra aqui por cima, porque quebrou o dano lateral Mas vamos ver aqui como é que foi feito Nossa, o cara perdeu o poder da rainha Meu Deus, véi Meu Deus, olha o time, véi Ó, aqui o cara tem um sangue frio, hein? Nossa, mano, a rainha vindo por aqui Nossa, o cara segurou o poder Isso aqui fez uma diferença absurda, né? E o rei entrando pegando a TI, entendi Ó, os caras zoaram o lava no castelo, né? Lava por quê? Porque é uma guerra com ataque só, né, mano? Não vai ter um segundo hit O lava é muito fraco contra o segundo ataque Mas pro primeiro ele chateia demais, mano, ó Já é uma configuração um pouco diferente, né? De Guedes o CV11, ó O cara do andulava E aquele... Ah, tá, entendi Jogou o raio na rainha Aquele que é... É, porque as bestas estão todas em cima É, faz um certo sentido o óculos ir por baixo As bestas estão todas em cima, tá? E aí ele vai conseguir pegar até o dispersor aqui com a rainha, aparentemente Quebrou aqui na quina da arqueira Nossa, quase que ele perdeu a rainha aqui, véi Aqui já foi uma certa doença aqui, né? Perdeu uma curadora, ó Quebrou aqui de novo Safe E aqui a rainha entrando aqui pra pegar o inferno Inclusive o próprio muro já é aberto assim Pra rainha não conseguir pegar o inferno, né? Pra rainha rodar, véi O cara não consegue quebrar o muro aqui, ó Aí ele foi dropando lá por cima, né? Guardião aqui Balões A rainha... Eu acho que a rainha ainda pegou o inferno Que o cara apetezou Nossa, cara, fez uma entrada ao que mostra, hein? Pegou as duas inferno de baixo, véi E até foi um hit relativamente arriscado, né? Porque O CV tá mais no meio, né? Se alguma coisa dá errado Na entrada dele, ele dá uma estrela Mas aqui os caras arriscam tudo, né? Guiado CV11 aqui, ainda mais nesse nível Se você não dá PT, já era, né? Então o cara meteu o cálculo aqui, ó Pegou o dispersor E passou o carro, mano O PTzinho de óculos aluno com raio Monstro, hein? Vamos ver o que mais foi feito nessa guerra, tá? Será que foi tudo óculos aluno? Não sei Pessoal, só antes de continuar o vídeo Queria comentar pra vocês Estou postando alguns vídeos tutoriais aí pra membros do canal, né? Se você tem interesse em virar membro Daquela fortalecida pro meu trabalho Deixar o último vídeo que eu postei aqui em cima, né? Espero que vocês gostem E também se você tem interesse em coach Eu trabalho com coach também Vou deixar o meu Twitter aqui na descrição desse vídeo Você pode entrar em contato comigo lá pelo meu Twitter Que é Marinal E é isso Então bora continuar o vídeo O pessoal do Common Elevens faz muito óculos aluno Ó, de novo Outro óculos aluno com raio Aqui tinha quatro bestas juntas aqui na rainha Ó, ele jogou raio aqui Pegou duas bestas e guardião, aparentemente Não, ele não conseguiu pegar o guardião O guardião ficou com fiapo, tá? Ah, tá É, acho que o raio Acho que o raio nem bati no guardião, na verdade Porque o guardião tá mudando o terremoto Rei aqui pegando a rainha E a rainha girando pra cá pra tentar pegar a TI Entendi Esqueleto pra tancar, ó É, os caras aqui Eles Eles hitam muito bem aqui A configuração de CV11, mano Aí, ó Vindo por aqui, girando Vai quebrar E aparentemente ele vai Novamente pegar a TI, né? Ó Safe, ó Ele tá fazendo walk por uma lateral Que não tem besta ritando a rainha Igualzinho outro cara Tá vendo? Porque ele não pode dropar tanta fúria Porque ele jogou raio Ele tem pouca fúria pra rainha Então, o que que ele faz? Ele joga o raio pegando besta E faz walk por uma lateral que não tem besta Aí ele consegue limpar o máximo possível Vou dropar o veneno agora Safe Nossa, de novo É, porque os caras querem Os caras querem segurar a fúria até o talo Por quê? Porque não tem fúria Nesse hit, entendeu? Aí faz um certo sentido Agora ele vai girar, talvez, pra lateral das bestas Só que agora Não tem mais dano, né? Ele já pegou o castelo Tá 5M Acho que ele tá esperando a rainha pegar o dispersor Tá com o cara que o drop foi pela esquerda Porque dropa direto no CV, né? Não, o cara dropou pela direita, véi Olha que loucura, mano CV pro final, véi O cara dropou pela direita É, porque ele tem que pegar a águia rápida Não faz muito sentido Realmente, ele pega É, o que o cara riscou tudo, né? Rainha pega a defesa aérea dali Pega Cálculo Nossa, a rainha desceu Olha só Olha aí É aqui O cara riscou bem, né? Olha, eu consegui pegar a rainha ainda Só que a rainha tava com pouca vida, ó E a rainha finaliza o CV aqui na parte final Tem um gelo Poder guardião Pior cara mitou, né, mano? Esse hit particularmente forte, mano Olha o Claloon com raio, mano É bem forte essa variação, ó Outro PT, mano E os caras, eles deram pedal Mas eles arriscaram bastante também nos hits, né? Os caras foram pra Pra isso mesmo, mano Não tinha outra opção Vamos ver o ataque do Faizal O que o Faizal fez Esse aqui foi Zap lá no padrão mesmo Deve ter pego a águia Que tá com 7 mais 1 Ou ele pegou a rainha mais alguma coisa Não sei Vamos ver Duas inferno modo single também, né? Esse daí já não tava Tão boa pra fazer um walk Ó Ah, ele pegou o dispersor, entendi Ele vai girar pra rainha pegar a outra besta, será? Não Nossa, ele pegou os dois dispersores Ah, entendi Ele jogou o raio aqui pra pegar todo o compartimento Junto com as arqueiras E os magos Nossa, que raio diferente, né, véi? Ó isso, véi O cara jogou um raio muito diferente Ele não pegou besta Ele só pegou Toda aquela parte que iria afunilar o suicide Pegou dois magos Ele acabou que não pegou o dispersor, né, véi? Jogou o terremoto errado, será? Nossa, que estranho Ele não pegou o dispersor, véi? Que nubice, véi? Eu acho que ele jogou Errado o raio Não é possível, mano Que estranho esse raio dele, véi? Ele pegou a rainha e os magos ali Pegou todo aquele compartimento Pegou duas arqueiras Que facilita também E aí o cara fez um full alun mesmo, ó A doença, mano O castelo Era lava, né? Suave É que a base tinha duas inferno Modo single, né? Facilita muito pro full alun Entendeu? Full alun acaba com duas single E foi dropando aqui por baixo Lava, balões Guardião Safe E vai subindo É, ele dropou por baixo Poderia ter dropado os dois balãozinhos aqui, mano É porque o dispersor de CV11 Não cai pra dois raios Diferentemente dos outros Acho que o único dispersor que não cai pra dois raios É o de CV11 Tem que ser dois raios e um terremoto Entendeu? Aí ele cai Então Aí acontece que talvez o cara Faltou um conhecimento aqui de De cálculo aqui, mano Aí ele dropou Aqui esse drop foi um pouco mais na força, entendeu? Porque não tava muito bem direcionado Tá vendo? Tem uma besta irritando aqui Dando certo o dano lateral Tinha o dano lateral dessa ponte e tal Aqui ele deu PT por quê? Porque duas infermoto single Então o cara faz um drop meio que na força e ele fecha Entenderam? Por isso que duas cinco tem que tomar muito cuidado, tá? Em colocar duas single em get CV11, tá? Porque o full aluno acaba Ó O cara acabou passando o caos de um jeito e de outro Porque a single não faz nada no balão Eu tenho certeza Se fosse duas multi O cara jamais teria feito esse hit Ele iria fazer provavelmente um walk Alguma coisa assim Esse ele aproveitou bastante Vou ver o ataque do Fups aqui O Fups fez Meu Deus 25 goblins, velho O cara numa guerra dessa Meteu 25 goblins, meu Meu Deus Junto com o quê? Esqueleto com invisibilidade E quatro fúrias, mano Vamos ver aqui Ó Deixou Ah, tá Aquele aqui vai pegar o castelo, né? Pegou o castelo O castelo e águia com esqueleto É, aí já era, mano Esse aqui eu acho que é o hit mais forte que tem No CV11 Eu acredito que seja esse, mano Porque aí o cara fecha com super arqueira, mano Porque ele consegue unir duas coisas que são roubadas Que é o esqueleto Com invisibilidade pegando o castelo E a super arqueira Que em si é a tropa mais forte do CV11 Eu acredito que é a super arqueira, tá? Muito forte a super arqueira E a super arqueira é boa Quando você pega a águia Entendeu? Então geralmente os caras jogam o raio na águia Aqui o cara fez o quê? O cara jogou o esqueleto Ele pegou a águia e o castelo Pegou os dois, mano E acabou a vila, velho Entendeu? Tanto que o cara meteu 25 goblins e fechou, velho Meu Deus Ó Arqueira pegando ali, ó Ó Ela pega a TI aqui, ó Arqueira pegando a TI dali, ó Rainha girou Ah, acabou que deu uma doença, né? Rainha abriu da besta, ó Onde que eles vão esse monte de goblins, velho? Bonde girando por aqui, ó Acho que a rainha volta ainda aqui Ah, ela foi pro rei Meu Deus Abriu completamente Mas eu acho que ela volta É, voltou Ela voltou até Eu sei que ela volta É porque o cara deu PT, entendeu? Se a rainha sobe aqui E deixa duas vezes pra trás Provavelmente teria sido feio Entenderam? E aí o goblin Cadê o goblin, mano? O goblin, acho que Acho que o goblin foi mais pra Pra meme mesmo Foi mais pra dar uma zoada, velho Nem foi porque era efetivo realmente, mano Acho que foi mais pra dar uma zoada, só Ó Safe pegou aquela besta também Tranquilo Eu não sei se existia alguma treta Entre esses dois clãs O cara quis meter 25 goblins Pra dar uma zoada, velho O cara meteu um monte de goblins Aqui na parte final, ó Cálculo E PTZO, velho Meu Deus Que doença, hein Então, esqueleto É, esse aqui o pessoal Não tá colocando tanto Que é o castelo Perto da águia Nessas guias de CV11 Que os caras fazem Esse tipo de hit, mano Ataque do Igorzinho O Igorzinho fez o quê? Zap E o Alclalum também Suave Duas enfermadas Múlti, né? Jogou raio na rainha Será? Vamos ver Duas múlti no meio ainda Inclusive Pra encher um pouco o saco, né? Vamos ver o que ele fez Pegou curadora no castelo também Pessoal, pega curadora no castelo Aqui pra águia Não ativar tão cedo Entendeu? Aí Ó, ele nem pegou a rainha Ele optou pra funilar A lateral Rainha aqui direto Aqui embaixo, ó Então ele pega a curadora dele E pega a curadora do castelo Tá vendo? Cadê? Ou ele entrou sim Curadora do castelo Não sei Ó, pegou Pegou a curadora aqui Ah, ele pega a QM Entendi O cara já conseguiu Nossa Que já O next level, mano O QM dentro do castelo Será que foi isso? Ou eu tô ficando louco? Acho que sim, né? Eu não sei se cabe, velho Ou ele Quebrou Deixa eu ver Duas curadoras da 28 Não, eu acho que não Cabe QM, não Porque o QM é 8, né? É Então eu que tô ficando louco Acho que ele dropou o QM junto Castelo com Com Baby e Super Bárbaro Pra encher o saco, tá? Ó, um monte de Super Bárbaro Ele sai na fúria Que às vezes dá um dano Um pouco chato na rainha, tá? Rei afunilando a ponta E ele vai quebrar lá no meio Aparentemente vai jogar um pulo ainda, velho O cara quer levar a base inteira aqui, mano Com o Alk, ó Safe, ó Vai dropar mais uma fúria Dropou, pegou a TI Aqui é um hit que é um pouco Um pouco arriscado Porque não tem gelo, né? Não tem improviso Tem que dar tudo certo Mas Dando certo Ele consegue limpar tudo, né? Ó Ele tem mais um pulo Porque Essa base com duas TIs no É, central Ele tem que dar um jeito, né? De De pegar As TIs Entendeu? Senão aqui Acaba com o drop E o cara ainda optou por Dropar o oposto, mano Meu Deus do céu, velho Ó, ele dropou o pulo mais pra baixo Pra trazer a rainha mais pra baixo Pra conseguir pegar a rainha do cara A gente mostra aqui, mano Curte, ó Poder da rainha E aí a rainha pegou a TI central, né? Aí acabou a vila Essa variação de Zap O Alk, o Alun, forte, né, mano? Bem forte Nesse estilo de layout Três PT foram assim, mano Não foi nenhum O Alk, o Alun Padrão, né? Que foi só o Alk, velho Os caras sempre Sempre dando aquela fortalecida Com o Raio, mano Vamos ver o PT deles O único PT deles Provavelmente foi Super Arqueira Que os caras fazem muito aqui, velho Ó, foi Super Arqueira Com P.E.K.K.A., Bruxa E Raio também Todo mundo usando o Raio pra direcionar Tá vendo? Que foi Zap O Alk Spam Onde que ele jogou o Raio? Ó, tá vendo que as TIs aqui São todas separadas das bestas, ó Base Build aqui, ó Aí jogou o Raio pra direcionar essa besta Safe E aí O cara entra no Spam, ó Ele consegue afunilar toda a lateral A Rainha entra aqui E entra aqui no Guardião Aí ele joga um pulo direto aqui Abre essa TIA O Rei com Bruxa Limpando essa lateral Entendi Nossa, de direcionamento monstro aqui, velho E essa base tem Águia no meio, né? Consegue pegar a Águia rápido Ó O afunilamento aqui foi muito monstro Ah, na verdade ele nem Ah, tá Ele nem levou pulo Ele entrou direto Ele quebra ali na besta Tá vendo? E a Super aqui Ela é forte, né? Acontece que ela É bem roubada Vai quebrar lá na quina da besta agora Ou ele deixa a P.E.K.A. forçar Vamos ver o que ele vai fazer Não Ele deixou a P.E.K.A. forçar, velho Acabou que a P.E.K.A. forçou o muro certo Aqui, ó Congelou a TI pra dar uma segurada Ó A P.E.K.A. forçou Só que a P.E.K.A. acabou abrindo, né? Ó aí, ó É por isso que o pulo era um pouco melhor Por isso que eu pensei que ele ia jogar o pulo Porque Quando você quebra Na besta Você abre a quina Abrindo a quina A P.E.K.A. sai da vila Entendeu? O pulo não Com o pulo isso aí não iria acontecer Se ele ia jogar de uma forma Que só abre o meio Mas aqui acabou funcionando Porque o direcionador tá muito moço Não tinha dano lateral Ele pegou a Águia rápido já Matou o castelo E mais uma fúria Tá todas as P.E.K.K.A. todo lado de fora da vila Mas elas tão tankando a besta Pelo menos, né? Ó Ah Tá sem a curadora Acabou que a P.E.K.A. puxou a curadora Tá vendo? Ele tá improvisando aqui, ó É Ele perdeu todas as curadoras aqui Tem o poder da rainha ainda Pegou a rainha do cara Ele consegue pegar a besta É, mas aí não tem mais vila, né? Ó Pegou a última besta Aí tem 500 P.E.K.K.A. Ah, tá O queima era pro final Ele vai quebrar aqui no armazém, ó Quebrou no armazém, ó Tudo planejado, véi Foi tudo 100% planejado, ó O queima era pra P.E.K.K.A. pegar A última TI, mano P.E.K.A. P.E.K.A.S.O, véi Que doença, hein? Mas esse tipo de hit aí O pessoal tá fazendo bastante CV11 Se expande P.E.K.K.A. Você não usa mais P.E.K.K.A. e Bowler agora CV11 É tudo P.E.K.A. e Super Arqueira Entendeu? Super Arqueira é a tropa mais forte CV11, mano É muito roubada O pessoal usa demais E isso daí foi a guerra, mano 15 a 11, top Entendeu? 6 PTzinho pra vocês aí, tá? Uma configuração que não podia dar uma estrela, né? Entendeu? É um ataque só Semifinal, tá? Cálculo E é isso, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Só lembrando Quem quiser me acompanhar No Brawl Stars do Clash Meal Deixar o link aqui em cima Você pode escrever no meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida, tá? Também meu código Meu código marinal Você pode ativar aqui na loja Isso é uma coisa que me ajuda bastante E também se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo E abraço aí, galera Tchau 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 Tchau